Música 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 Tem que boiar dedo na pegada galera hoje Música 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 Tico boiadeiro galera, na pegada Hoje Tirar o zoom O vídeo não ficou muito bom não galera Que é o primeiro Emoção viu Hoje dia 4 do 4 do 7 né 4 do 7 de 2020 Tico boiadeiro na pegada Aí Oferecer para Toda a galera do criador do nordeste Viu galera A todos aí Zé Ricardo, dono do quebra pé Esse aqui é o guerreiro Esse aqui é o guerreiro Esse aqui é o tico boiadeiro galera Fazer a soltura aqui Show Boi 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 Bo Bo Bo